Oi gente, estou aqui hoje com um convidado e isso é o Auro, ele faz um tour do mundo de bicicleta, e ele agora está aqui em Munique e por isso estamos aqui agora para falar um pouco sobre Alemanha, alemão, mas antes você pode se apresentar um pouco. Claro! Cara, eu estou com o meu amigo Axiom aqui, a gente já fez um vídeo, já fez um vídeo lá para o meu canal. Pois é, ele também tem canal. Então, galera, para quem não me conhece, eu sou Aldo Lame, eu estou fazendo a Volta ao Mundo de bicicleta, sozinho e sem dinheiro, cara. É isso aí mesmo. Ai ai, um grande desafio, né? Cara, é bem difícil, eu já estou há dois anos na estrada, já foram uns 15 países. E olha o que eu achei aqui! Caralho! O Brasil! Meu Deus! Ele está vindo! Nossa! Nossa! E é a primeira vez que eu pego um inverno, cara. E foi o meu primeiro Natal e Ano Novo, onde o Papai Noel fez sentido, o Santa Claus fez sentido. Porque no Brasil, no Natal, cara, no Ano Novo, o Papai Noel está lá com um capuz, tudo naquele calorão que tu conhece. Pois é! Pois é! Que tu já teve três vezes no Brasil, né? Como vocês que são um fã dele conhecem, sabe, né? Gente, eu não imagino Natal com calor na praia, para mim é muito estranho, porque só conheço Natal no frio. É verdade! Então, estou fazendo essa Volta ao Mundo e eu estava aqui em Munique e a gente se encontrou e falou assim, cara, vamos filmar, vamos filmar alguma coisa. Então, por isso, agora tenho algumas perguntas para ele e para ver a opinião de você. Então, você já está aqui há um mês, mais ou menos? Eu já estou há um mês na Alemanha. Nossa, um mês já? Não, eu não estou tendo contato com os alemães pela primeira vez, porque a família da minha mãe é uma família de origem alemã. Ah, pois é! E eu sou do sul do Brasil, onde tem uma colônia alemã muito forte. Então, quando eu era criança, eu ouvia muito o alemão, assim, né? Ah, pois é! É uma mistura entre o português brasileiro com o espanhol alemão e o sul lá do Brasil, né? Ah, pois é! Então, é muito legal para mim, porque eu queria perguntar como é para você o som de alemão. Muitas pessoas falam que alemão é uma língua muito agressiva, parece que as pessoas estão brigando ou algo. É assim para você? Como é? Como que é butterfly em português? Estou esquecendo as palavras em português. Borboleta. Borboleta. O cara está me ajudando a lembrar do português, cara. Ele já está viajando tanto fora do Brasil que é ali. Tá. Como é que é borboleta em alemão? Borboleta em alemão é Schmetterling. Schmetterling. Cara, tem uma brincadeira na internet que o pessoal fala que o alemão é muito forte quando fala, né? E usa o Schmetterling como exemplo. Schmetterling. Em cada língua, tipo borboleta, mariposa, butterfly. Eu acho que o brasileiro e o resto do mundo fala que o alemão é um idioma muito duro, assim, muito forte, porque não conhece o romeno, cara. O romeno, o russo. Cara, eu acho o alemão mais suave do que o russo, sinceramente, cara, sinceramente. Ah, interessante. E claro que sempre depende do jeito que você fala. Claro que se você fala alemão, tipo, como o Hitler, mais ou menos. Cara, o Hitler não tem nada a ver com a Alemanha mais, não tem nada a ver. Pois é, ninguém fala como o Hitler. Até pra nós é muito estranho de ouvir as palestras do Hitler. Ninguém fala assim, alemão. O segundo preconceito sobre a Alemanha ou alemães é que alemães são sempre frios e mal-humorados e que não têm muitas emoções. Como foi a sua experiência com isso? Eu posso falar de relacionamento no seu vídeo? Pode, pode. Um exemplo, cara. Bom, eu estou viajando sozinho, é claro que eu preciso conhecer pessoas também. Eu preciso namorar, né, cara? Eu sou brasileiro. O brasileiro é namorador, né? É. É namorador. Já falei sobre isso no vídeo, vocês já conhecem, não acham? Então, eu acho assim, o relacionamento na Alemanha, ela funciona simplesmente de uma forma diferente da cultura brasileira. É. O brasileiro tem aquela coisa do sorriso aberto pra qualquer pessoa, de chegar numa festa e sair beijando. O alemão, ele não faz isso, mas quando ele se permite conhecer, cara, ele é tão aberto quanto qualquer latino, quanto qualquer brasileiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção nisso aqui na Alemanha é como é forte os relacionamentos entre amigos, cara. Os alemães, eles não colocam muito a família dentro da vida pessoal dele, como o latino, principalmente o colombiano. O mexicano faz isso muito, o mexicano e o colombiano e o brasileiro. A família participa muito da vida da pessoa com a sua namorada, o seu namorado, né? Verdade. E o alemão, não. O alemão, ele envolve mais os amigos, né? É, é. É uma coisa que eu percebi isso viajando nas cidades. Em cada cidade da Alemanha que eu tô passando, eu fui percebendo isso. É, é. Também saímos muito mais cedo da casa, acho. Quando começamos de fazer a faculdade, por exemplo, já... Já não tão morando mais com os pais, né? Pois é, pois é, já mora num apartamento com outras pessoas, mas... Pois é, pois é. Eu vi isso em um... Um é uma cidade aqui na Alemanha que fica entre... Na tua perspectiva, em Stuttgart e Munique. Um tá aqui no meio, que é a cidade onde nasceu Albert Einstein. Lá eu conheci... Eu fiquei numa casa de alunos de medicina. E eles são cinco pessoas e eles são super jovens, como 21, 22 anos. E já moram há dois anos juntos. É, é. E são totalmente independentes, assim, né? Pois é. Isso é muito comum aqui. E também, sim, a ligação entre pais e filhos é muito mais aberta. Acho que os pais já mandam os jovens fora. É, abre a porta de casa e dá um chute na bunda. Vai, vai. Vai fazer a tua vida. Eu não vou te pagar mais nada. Tem muitas pessoas que já passam um ano no exterior, na idade de dez a seis, sete anos, pra fazer experiências e, sim. Pois é. Verdade. Sim, mas pra voltar a esse preconceito de que os alemães são mais frios. Acho que, claro que é verdade, às vezes, comparando com brasileiros, claro. Porque brasileiros são muito abertos. É que o alemão é exigente, cara. O alemão, ele é com... Ele é muito cuidadoso com tudo que ele faz. É o que eu tô percebendo, tá, pessoal? Talvez um alemão tá assistindo o vídeo e entenda português. É. E vai falar assim, ah, não sei. Mas é a minha percepção como brasileiro. A minha cultura é muito diferente da cultura alemã. Sabe? É. E eu não tô criando estereótipo dizendo que todo brasileiro é desorganizado em algumas coisas. Não. Não sabe cumprir horário. Não. Mas é que é uma coisa que você... Que não é difícil de enxergar no Brasil. Você olha pro Brasil, você consegue ver esses detalhes, né? É. Assim como na Alemanha, por exemplo, cara. A gente tava falando lá no meu vídeo sobre o... Como é? As paradas de ônibus com horário. Ah, sim, pode ser. Cara, aqui as paradas de ônibus têm horários definidos pra quando o ônibus vai chegar. Você diz assim, ah, o ônibus vai chegar em cinco, seis minutos. É. Exatamente. E o ônibus chega. É. Tipo, ok. Então, eu acho que o alemão ele não é... Ele não é mal humorado. Eu acho que ele é exigente. Ele é exigente com uma série de requisitos. E... Eu acho que essa é uma coisa que assusta as culturas que não conseguem ser assim. É, é, é. Que não conseguem ser assim. É, pois é. Então, o alemão sempre demora um pouco pra se abrir, acho. Quando você conhece um alemão, no início ele não vai falar tanto, mas depois, quando você encontrar mais vezes, conhece melhor, ele já vai abrir e você pode ser amigo. Oh, uma menina... Eu conheci uma menina em Frankfurt numa festa. Aham. Pessoal, eu viajo totalmente sem dinheiro. Eu tenho que dar um jeito de entrar nas festas. E aqui algumas festas são pagas e outras não. Pois é, pois é. E aí, como eu não tenho dinheiro, eu vi uma menina, uma alemã. Era muito bonita. Eu, como é que eu vou me aproximar dela? Aí eu peguei uma garrafa de cerveja, uma long neck. Fui no banheiro, lavei, coloquei água e me aproximei dela. Assim, oh, o cara socialmente ele tá encaixado aqui, porque ele tá com uma long neck. Ele não é um ciclista sem dinheiro aí que tá perdido. E eu comecei a dançar com ela. De repente, eu puxei ela, eu fui tentar um beijo. Depois de uma hora dançando, cara, ela tomou um susto. Ela tomou um susto. O que ele quer? Cara, mas um susto de verdade. Nossa. Aí eu percebi, ok, as coisas funcionam diferentes aqui. É, é. Foi muito legal, assim. Foi muito legal a experiência. E depois, agora eu tô aprendendo. Agora, se eu conheço uma pessoa e se eu tenho alguma vontade de convidar pra sair, eu sou muito mais cauteloso, bem, mais devagar. É, é, sim. Precisa paciência um pouco. Poco a pouco, sim. Então, gente, próximo preconceito sobre alemães. Alemães bebam muita cerveja. O país da cerveja é verdade. E o país do pão. Aqui tem todos os tipos de pão que você imagina, cara. Sinto muita falta de pão quando eu vou em outros lugares, porque realmente aqui tem muitos tipos de pão. Ninguém fez as piadas contigo lá no Brasil de pão e pau? Não consigo. Eu faço muito esforço pra pronunciar essa palavra, mas não consigo. É que é difícil pro alemão. Quer dizer, pra todos os europeus. Eu acho que é super difícil, né? E pra mim são muito iguais. É, muito parecido. Pão, 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 pão. Você acha que alemães bebam muita cerveja mais que no Brasil? Ou... É que eu cheguei na Alemanha já no outono, no... Assim, ó. Uma coisa que o brasileiro fala é porque que no Brasil se toma cerveja gelada e na Europa não. Cara, vem pra 10 graus negativo pra você ver. É bom pra tosse. Aí você não vai querer tomar mais cerveja trincando de gelada. Pois é. Pra mim também é engraçado ouvir. Ah, alemães bebam cerveja quente. Mas não é quente. É, é a temperatura ambiente, cara. Só que a temperatura ambiente aqui já tá quase zero. Pois é. E acho que só porque no Brasil a cerveja é quase congelada pra mim. Chega tão frio. Então aqui... Sim, chega na lua bem recente, né? Pois é. Cara, eu não sou um apreciador tanto de cerveja pra dizer se a cerveja aqui é boa. Sim. Mas... Com certeza é melhor que a do Brasil. Isso não tem dúvida. Mas eu percebi mais na Bélgica tomando mais cerveja. Ah, sim. Isso pode ser. Porque era um pouquinho mais quente também lá. Ah, sim. Quando eu tava lá. Ah, sim, sim, sim. Mas quem sabe aqui na Alemanha é mais. E eu vi que o... Sim. O país que toma mais cerveja é a República Tcheca. Eu tô indo pra lá, cara! Amanhã ele vai sair de... Iambora de Munique e ele vai pra República Tcheca. Então siga-me ali no canal pra ver o passeio dele. Só pra ter uma ideia, eu tô indo pra lá porque a galera que segue o meu canal falou Aldo, vai pra lá e é melhor. Eu... Beleza, tamo indo pra lá então, né? Falando ainda sobre comida e bebida, então tem esse preconceito que alemães só comem salsicha, chucruti e batatas. Cara, o que que é chucruti? Eu não sei o que é chucruti. Ah, não sei. Eu não sei o que é chucruti. Em alemão se chama sauerkraut. É um tipo de... Acho que se chama... Rucho... Tem cor... É branco... É um pouco... Não sei. Então... Mas é uma carne? O que que é? É... É uma... Verdura... Legume? Ah, é um legume! Cara, é... 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 Mas isso já significa que não é tão comum aqui de comer. Então tem essas comidas, mas não comemos cada dia só salsicha, chucruti e batatas. O que é muito engraçado, que eu acho que é uma comida muito... Não é uma comida, eu acho que é um lanche de rua muito comum na Alemanha. Eles tem um cachorro quente, cara. Aham. Que é o pão... O pão... Que é o pãozinho, aquele pequenininho, assim. Eles cortam no meio e colocam uma salsicha desse tamanho, cara. É... Dentro, assim, ó. E aí fica... Fica um... Pois é. Um snaco da salsicha pra fora e aí eles botam muita mostarda. Vocês gostam muito de mostarda, né? É, mostarda. Eles usam mais mostarda do que ketchup. Pois é, pois é. E... E é bom, é gostoso, cara. É, é, é. Em cada feira tem salsicha no pão. É, e a... E a... E a... Mas da comida eu acho que o que mais me surpreendeu... A comida é muito gostosa. Aham. E o que mais me surpreendeu é que o alemão come muita massa. Ah, pasta. Massa. Pois é, pois é. Come muita... Como... Não sei se é porque vocês estão perto da... Vocês têm influência em alguma coisa da Itália. Eu acho que não, cara. Não, não. Mas às vezes você fala que Munique é a cidade mais norte da Itália. Pra brincar. Porque o verão aqui tem um pouco a atmosfera da Itália já. Sim, mas é verdade. Eu já filmei uma vez minha comida do dia a dia e recebi comentários tipo... Ah, vocês comem muita massa. Pois é. É. Eu como... Na viagem eu tô comendo muita massa porque no Brasil eu tinha uma alimentação super saudável. Até me preparando também pra volta ao mundo de bike. Mas durante a viagem como a massa ela é mais barata e fácil de encontrar... É, é verdade. Cara, você prepara um prato de massa muito rápido. Pois é. Você muda o molho e é um prato novo. É, é muito rápido, é barato e... Pois é. Mas eu tô usando os molhos sempre alemães. Ah, muito bem. Pra ter o... O tempero alemão na comida, né? Pois é, pois é. Então, a próxima coisa que se fala sobre alemães são que cada alemão fala inglês. Você... Como foi a sua experiência? Cara, quando eu cheguei na... Bom, quando eu comecei a minha viagem eu não falava espanhol nem inglês. Não falava nada. Aí eu viajei um ano na América do Sul, aprendi a falar espanhol. O meu espanhol hoje é fluente. E quando eu entrei na Europa eu entrei pela Espanha. Então eu já continuei usando espanhol. E na França eu me surpreendi que eu pensava assim, cara, eu vou ter que aprender francês agora. E comecei a estudar francês muito rápido assim, a estudar, aprendi alguma coisa. Mas eu me surpreendi que o francês falava o espanhol e falava também o inglês. Mas era difícil, cara, porque muitas vezes eu encontrava pessoas que não falavam. Era só o francês mesmo. Ah. Mas já quando eu fui na Bélgica eu já comecei a encontrar gente trilíngue. É muito normal na Bélgica. Como a Bélgica tem, por exemplo, o francês e o... E o... É isso. E o Dutch belga? Isso. Tem essa mescla, mas eles também tem a influência do alemão. E lá eu comecei a ter influ... Eu comecei a ouvir o alemão. Ah, legal. E aí eu comecei a me assustar. Meu, eu vou entrar na Alemanha e eu não consigo entender nada, cara. Nada. Só entendi a Scheisse. Scheisse, isso. Que é... Né? Nossa, imagino. E... É... E aí quando eu comecei a... Eu tava... Eu tava nervoso. Beleza, vamos lá. Tem que pedir ajuda. Conhecendo as pessoas. Mas os alemães falavam assim... É... Você fala inglês? Aí eu falo. Aí beleza. Cara, todo mundo na Alemanha fala... Fala inglês, cara. E não é um inglês ruim. É um inglês muito bom, cara. Sim. É um inglês muito bom. Sim, sim. Então dá pra se virar aqui... Tranquilamente. Falando inglês. Tranquilamente. Não tem que saber alemão pra viajar aqui. Então, claro que você quer trabalhar aqui, já deve começar a aprender alemão. Mas não tem problema de falar inglês. Posso dar uma dica pros teus inscritos? Fala, fala. Cara, se você vai vir pra Alemanha ou qualquer país estrangeiro, antes de falar com uma pessoa em inglês, salda ela, dá um oi pra ela no idioma local. Isso tu cria uma empatia instantânea por você, cara. Você mostra que você tá tentando falar o idioma local, sabe? É verdade, verdade. Chega na Alemanha, cara, é... Hallo? Hallo? E tchau é... Schuss. Schuss. Isso, isso. Cara, e você, durante a conversa em inglês, e você sabe alguma palavra em alemão, não pronuncia a palavra em inglês, pronuncia em alemão. Sabe? Como já, pra sim, e nem, e nem, né? Nein. Nein, nein, nein. Mas algumas pessoas falam nem, nem... Ah, se às vezes falamos né... Nê. Isso. Nê, né, né. Então, pra não. Isso, isso. É uma boa dica, cara. A língua é a chave pela cultura das pessoas. Claro. Sempre é assim. Se você consegue se comunicar, você descobre muito mais do país, cara. E se você... Ah, mas eu não falo inglês, eu não falo... Cara, mímica sempre funciona também. É, é. Quer dizer, tá com fome, cara, assim, disse o que quer comer... Pois é, pois é. E vai aprendendo. Eu aprendi... Tô aprendendo o inglês assim, e tô aprendendo um pouquinho do alemão assim também. Pois é, pois é. É verdade, não deixe de viajar só porque você não fala a língua do país. Então, sempre dá pra se virar, não tem que ter medo. E o mais legal que pode acontecer também, cara, você se comunicando mais na sua viagem, é achar uns caras que falam português brasileiro assim. Pois é, pois é. E tá legal que a gente se encontrou hoje ainda, e já que amanhã ele vai embora. Então, foi muito legal gravar com vocês. Valeu, cara. Um grande prazer. Ah, obrigadão. Tudo de bom pra vocês na sua viagem. E como eu já falei, sigam ele no canal, achei muito legal o projeto dele e de acompanhar ele. E, nossa, amanhã ele vai embora, tem muita neve, então vocês vão ver todos os seus vídeos. Quem gosta de viagem, cara, é só seguir o Mochile Bike aí no YouTube, digita aí Mochile Bike, ou o meu nome, Aldo Lameon, que tem ainda mais dois anos de viagem aí até completar essa volta ao mundo. Tem muita aventura, cara. Muito bom, muito bom. E segue esse cara aqui. Pois é, pois é. Se inscreve. Então, até mais gente, obrigado por assistir e tchau e tschüss. Tschüss. Então vocês... Ah, vou perguntar só. Tá filmando já? Sim, sim. Mas já vai. Já tá filmando, né? Ainda não vai. Isso não vai aparecer. Sempre faz o... Tschüss. É, é muito frio, cara. Vocês não imaginam. Estamos aqui como se... É muito quente, mas é um frio pra caramba, realmente. É muito quente? Como? Não é quente. Não é quente. Não é quente. Nada quente. Frio demais. Tá me filmando aí? Tá filmando. Você viu aquele filme... Inception? Inception, sim. É Inception. Tá falando Inception agora que... Gravando como... Ele grava. É, o cérebro agora do... Pois é. É, o C. É, o C. É, o C. É.